Uma pesquisa feita pela CIF, o Instituto de Pesquisas da CIF, comprova que café e calçados continuam entre os produtos que mais exportam, mais são vendidos para outros países. O Salso Ginder tem as informações, nós temos aqui detalhadamente também essas informações, você vai acompanhar a partir de agora, mas primeiro boa noite para você, não é que não. Boa noite Samuel Sintra, você e a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo canal 23 Anete, também pelo Youtube e também, claro, no Facebook. Olha só que interessante Samuel Sintra, informações muito importantes sobre a nossa região nesse setor. Um levantamento mostra que, olha só, deixa eu pegar aqui, agora sim, aqui no JR23, o Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca, o IEACIF, realizou um balanço econômico com foco na cidade de Franca e revelou que em 2022, as exportações e a abertura de empresas, olha só que interessante, cresceram em relação ao ano anterior de 2021. De acordo com o levantamento, em termos monetários, as exportações francanas foram 55,4% maiores de um ano para o outro. As importações também aumentaram 47%. Os principais itens exportados foram café e calçados, praticamente empatados. Os dois itens somados representam 84,5% da pauta exportadora de Franca, em 2022. Já em relação às importações, os principais itens foram os vinculados a reatores, caldeiras e máquinas, e também plásticos. Outro dado importante, Samuel, trazido pelo Instituto da Associação do Comércio, foi o número de abertura de CNPJs e empregos criados na cidade de Franca. Em 2022, foram 10.414 empresas, quantidade 17,2% maior do que a verificada em 2021, quando a cidade registrou a abertura de 8.886 empresas. Em relação às contratações, Samuel, em 2022, a cidade de Franca abriu 5.236 postos de trabalho. A quantidade de trabalhos gerados foi 38,3% menor que a verificada em 2021, quando 8.488 carteiras foram assinadas na cidade de Franca. Samuel Sintra. Pois é, muito importante, porque os dados do ano passado, eles estão sendo divulgados agora, e eles servem como norte para o desenvolvimento de ações também, de investimentos. Vamos ver, joga na tela, o Kinder me ajuda a apresentar para você. Nós já sabemos que os produtos mais exportados, né, café e também os calçados. Mas você vai ver detalhadamente aqui no JRE 23. Café, chá, mate e especiarias, 92 milhões de dólares. Mais de 92 milhões de dólares. Calçados, polainas e artefatos semelhantes, 92.495 dólares, Samuel Sintra. 92 milhões, né, 92 milhões e 495 mil e 198 dólares. Pois é, peles, exceto as peles com pelo e curos, mais de 16 milhões de dólares que saíram de produtos de Franca e foram para outros países. Exato. Produtos à base de amidos ou de féculas, colas e enzimas geraram 10 milhões, 735 mil e 49 dólares. Pois é, e os artigos de viagem, bolsas e artefatos, mais de 1 milhão de dólares vendidos, né, 1 milhão e 461 mil. Temos também, aqui no JRE 23, né, os setores que mais empregaram. Nessa pesquisa divulgada pela CIF, é o retrato do cenário também aqui na nossa cidade. E isso é muito importante. Mostra também a evolução do setor de serviços com 3.269 vagas. Exato, setor da indústria, gerando 1.004 vagas, Samuel Centro. O comércio com 717. Na construção, 882. E a agropecuária teve baixa, né, número negativo de 36 negativos, menos vagas aí, no setor de agropecuária. São números realmente importantes, que você vai acompanhando aqui em detalhes também no JRE 23.